Valeu gente, obrigado. O que me importa ver você sofrer assim, se quando eu lhe quis você nem mesmo soube dar amor? O que me importa ver você chorando, se tantas vezes eu chorei também? O que me importa sua voz chamando, se pra você jamais eu fui alguém? O que me importa essa tristeza em seu olhar, se o meu olhar tem mais tristezas pra chorar que o ser? O que me importa ver você tão triste? Se triste fui e você nem ligou? O que me importa seu carinho agora, se para mim a vida terminou? Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, 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 eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. O que me importa, que seja através delas que eu me defenda, quando eu digo que te amo mais que o silêncio dos momentos difíceis, Quando o próprio amor vacila.